Estamos de volta! Você que tem do outro lado, quer uma dica de moda pagando pouco? Então presta atenção só nessa conversa que eu quero ter com você agora. Já imaginou ter os looks das celebridades e pagando pouco? Então venha conferir os catálogos Hiroshima. As coleções estão lindas e com preços incríveis. Olha só esse vestido da Nayane. Eu particularmente adoro nude com preto. E esse preto de renda, essa rendinha preta, sob essa cor nude, fica a coisa mais linda. Fora que o vestido tem um babadinho. Olha só que coisa linda essa renda, sob esse nude. Tá vendo só? Fora que o vestidinho tem um babadinho embaixo, que dá todo um detalhe e um movimento na saia. Fica muito legal. Esse vestido, show! Pra ir pra balada, pra ir de noite com o namorado, com o marido. Você vai abalar, viu? Tudo isso você encontra nos catálogos Hiroshima. Ah, e tem o brinco também. Olha só que brinco lindo. Pra complementar o look. Show, né? E olha só o meu look. Gente, adoro o vestido folgadinho pra sair ou à noite ou de manhã. Ele é super versátil. Porque eu posso pegar esse vestidinho aqui que você tá vendo e posso colocar um tênis, por exemplo, e tomar café de manhã. Ou uma sandália bem estilosa. E ele também sai à noite. É só colocar um saltinho com uma cor neutra, porque ele já é estampadinho, folgadinho, bem confortável, arrebenta. E, gente, olha só o meu brinco. Meu brinco também é Hiroshima. Olha só que legal! Muito show! Tudo isso você encontra nos catálogos Hiroshima. Aproveite pra aumentar sua renda sendo uma revendedora. Os catálogos são grátis e você ganha 20% de desconto em todos os produtos que você vender. Peça já os seus catálogos pelo telefone 92-3232-4570. Ou pelo site hiroshima.com.br. Hiroshima, uma relação de respeito com você. Peça já os seus catálogos pelo telefone 3232-4570. Ou acesse o site hiroshima.com.br. Olha, eu vou logo dizer pra você que aquela carinha que eu fiz no final foi o Cristiano Loureiro que mandou. Gente, eu tinha que fazer uma cara de moeda de 5 centavos. 12 e 13. Solta aí a sirene. A sirene não, né? Porque é de cidência de trânsito. Não, ele foi baleado. Solta a sirene mesmo. O motorista de ônibus foi atingido com dois tiros depois de uma tentativa de assalto no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você aqui na tela com o Alisson Mota. Alisson. Pois é, Márcia, a tentativa de assalto foi por volta das 5 horas da manhã, aqui na rua Belfor Roxo, no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Márcia, o motorista Manfrini Pereira Cordovil veio buscar um dos funcionários que mora aqui na rua quando foi abordado por quatro assaltantes. Um deles pediu para que o motorista abrisse a porta do ônibus. Ele se recusou. Por isso, o suspeito efetuou dois disparos contra ele. Márcia, logo que o Manfrini foi atingido pelos tiros, ele ainda tentou conduzir o micro-ônibus, mas ele não conseguiu. Perdeu o controle e acabou atingindo esse poste. Os suspeitos fugiram logo depois dos disparos e nem chegaram a entrar no ônibus. Por isso, nenhum pertence, tanto do motorista quanto dos funcionários, foi levado. Essa aqui, Márcia, segundo os moradores, é uma rua conhecida por ser uma área vermelha aqui da zona leste de Manaus, que tem um grande índice de assaltos. Depois que o motorista colidiu com o poste, ainda faltou energia aqui na rua por algumas horas, mas logo em seguida tudo normalizou. O motorista foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro Platão Araújo, também aqui na zona leste, onde deve passar por uma cirurgia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson Mota. Mais um caso de violência em transporte coletivo que a gente encontra, né? Mais um caso de violência que motoristas e cobradores têm que suportar e têm que enfrentar todos os dias. É impressionante como ser motorista e ser cobrador está sendo um problema. Já não tem os direitos pagos, né? Que eles vêm fazendo paralisações aí porque não tem os direitos pagos. Agora eles estão quietos, acho que agora está tudo regularizado aí com as empresas e com os prestadores de serviço aí, e os donos desse serviço prestado. Agora, como se não bastasse, todo esse problema que cobradores e motoristas têm com os direitos trabalhistas, também agora sofrem com problema de segurança. Só para acabar, né? Doze horas, doze horas e quinze minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, e ainda tem um agravante, viu? Então a gente traz aí essa situação, sempre comenta com você aí toda essa dificuldade de cobradores e motoristas no nosso transporte público. Imagine você, como é o caso que o Alisson trouxe para a gente, os ônibus de rota, que funcionam sempre na madrugada ali, ou na noite, né? Sempre naquele terceiro turno. Quando eles estão ali seis da tarde, seis e meia, que está na hora do rush, parece que o ladrão dá um pouco de sossego. Agora, de noite, de madrugada, porque tem rota que começa três da manhã, quatro da manhã, é um problema. E depois tem que deixar o pessoal do terceiro turno em casa. Deixa em casa e pega o do primeiro turno também em casa e tudo isso é de madrugada. Então, quem é motorista, quem é cobrador do transporte coletivo, do transporte público, quem é motorista do transporte privado, contratado das empresas, todos eles sofrem com esses assaltos na madrugada e com esses problemas que a gente enfrenta e vê todos os dias. Gente, olha, tem que ser discutido isso com a Secretaria de Segurança Pública, tem que ser discutido aí com quem de direito poder resolver essa problemática. Porque ser motorista de ônibus não pode ser um perigo, tem que ser uma solução para o trabalhador ou para a trabalhadora, porque tem motorista também, mulher, né? Então tem que ser uma solução, não pode ser um problema. Aí a gente vê mais um motorista que está correndo risco de morrer, corre risco de morrer todos os dias, sai de casa, sabe, se volta. Não dá para a gente viver isso, não dá para a gente ver isso, noticiar isso todo dia, sem se indignar e sem se aborrecer. Doze horas e dezesseis minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente. A gente já tem ronda policial aqui no programa da comunidade, a gente vai trazer mais uma notícia para você de polícia. Fica ligado aí que a gente vai trazer a situação de uma dona de casa de 42 anos, que morreu depois de ser atingida com uma facada na noite de ontem. Ela ainda tentou correr, tentou fugir dos algozes, né, das pessoas que queriam matá-la, mas não conseguiu e ela recebeu uma facada nas costas. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcia, o crime aconteceu por volta das nove e meia da noite desta segunda-feira, aqui na rua Samambaia, no Santa Eteubina, na zona norte da capital. De acordo com testemunhas, Franciele saiu de casa por volta desse horário. Foi quando ela foi abordada por um homem que atingiu com uma facada nas costas. Ela, desesperada, saiu da casa de onde ela morava, aqui próximo, veio correndo. E a gente pode ver aqui, Márcia, as marcas de sangue no local. Veio, a gente pode ver aqui ainda no chão, todas essas marcas de sangue aqui na rua Samambaia. E por esse horário, a área é isolada, mas mesmo assim ela conseguiu chegar até aqui, ferida, com a facada nas costas. Ela ainda chegou, Márcia, a subir esta escada. A gente pode ver aqui, ó, muitas marcas de sangue, ela subiu a escada aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, com detalhes, aqui no programa agora, esse crime que aconteceu aqui na noite de ontem, no Santa Eteubina. Ela subiu a escada, pediu socorro do proprietário aqui desta casa, Márcia, mas ela caiu e acabou morrendo aqui, nesta escada, com uma facada nas costas. Agora, Márcia, o que intriga a população é que, segundo testemunhas, ela era uma pessoa do bem, mas possivelmente o crime pode estar ligado ao tráfico de drogas, até porque ela já vinha recebendo ameaças há algum tempo. A gente conversou com o proprietário da casa, que não quis mostrar o rosto, e ele contou um pouco de como aconteceu tudo. Ela sempre chegava aqui comentando essas palhaçadas dela. Eu nem levantei na mesa, entendeu? Pensando que era bagunça mesmo. Ela caiu bem aqui mesmo, ó. Ela falava, ó, me ajuda, me ajuda. A gente chegou, caiu bem aqui. Não pude fazer mais nada, eu estava sangrando muito nas costas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve chegar na autoria do crime, até porque o assassino, ele é conhecido aqui na área. Logo depois do crime, ele correu para uma área de invasão e a polícia está atrás deste criminoso. Bruno Fonseca, para agora. Olha só, gente, você que está acompanhando o programa da comunidade... Produção, me diz aqui, produção, ela era denunciante do tráfico de drogas, era isso? Ela denunciava o tráfico de drogas, é? Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente já viu muitos casos, infelizmente, de gente que não tem envolvimento com o tráfico de drogas. Gente que denuncia o tráfico de drogas e acaba morrendo por causa disso. Não é o caso dessa dona de casa, infelizmente. Ela era usuária de torpecentes e ela devia ter alguma dívida, devia ter algum envolvimento mais sério, né, mais grave com traficantes e por causa disso ela acabou sendo morta. Gente, olha, essa é a dívida mais cara para se ter. A dívida mais cara são duas pessoas que não têm misericórdia. A giota, que é aquele que empresta juros, não é banco, não é nada, e o traficante. O traficante, ele é assim, ele te dá a primeira vez para te viciar. Não, meu amigo, vamos lá, usa aqui, não sei o que, vai dar uma onda, legal. Aí você que é bobo, burro, burro, cai na dele. Começa a usar drogas. E aí depois que você está viciado, ele vai te vender e você não vai ter dinheiro. Aí você começa a roubar as coisas dentro da sua casa, começa a culpar todo mundo das bazelas da sua vida porque você escolheu ser usuário de drogas, rouba mãe, rouba irmão, rouba parente, aí começa a roubar o pessoal da rua. Porque dentro de casa você não tem mais o que roubar. Você já levou tudo e o que sobrou a família está escondendo de você. Aí você começa a roubar o pessoal da rua. Aí você, de usuário de torpecente, começa a virar assaltante. Consegue uma arma, porque é fácil conseguir uma arma. Um livro não, um livro é mais difícil, né? Porque você não vai encontrar o livro lá na sujeira. Você não vai encontrar o livro lá naquele bolo, naquela nojeira que é o uso de drogas. Mas uma arma, uma faca, rapidinho você encontra. Aí de assaltante você corre o sério risco de virar latrocida. Porque em uma das ocasiões, você na fissura, na loucura, para poder conseguir a droga, a pessoa vai reagir, você vai lá e pá, mata a pessoa. Aí passa um filme na tua cabeça e você diz, poxa vida, para que eu fui fazer isso com a minha vida? Para que eu fui fazer isso com a vida da minha família? Por que eu não pensei melhor, em vez de ficar culpando todo mundo pelas minhas desgraças e pelas desgraças das minhas escolhas, eu não estudei? Eu não parei de ficar inventando desculpa? E aí você vai preso. E você não vai preso porque você é usuário. Você vai preso porque você, de usuário, passou para assaltante, de assaltante, de assaltante passou para uma latrocida e se você conseguir se livrar e não quiser mais assaltar, você pode tirar um traficante também. Que sina desgraçada essa, né? Que sina péssima. Mas é a realidade de quem usa droga e não quer sair do mundo das drogas. Tem narcóticos anônimos, tem uma série de instituições e órgãos que podem te ajudar, mas você insiste em satisfazer a tua vontade, que deve ser uma vontade muito grande, mas dá para resistir. Porque a droga, como eu digo, não pula no teu nariz. Você vai lá e cheira porque quer, fuma porque quer, usa porque quer. Porque escolheu fazer isso. Ah, mas eu sou viciada, eu sou usuária. Então procure uma ajuda, procure um CAPS, procure uma instituição, um órgão público de igreja que está lá dando atendimento para você sair dessa. Tem uma série. O começo a gente não pode mais mudar, porque já passou. Agora daqui para o final dá para mudar. 12 horas e 23 minutos. Vamos trazer informações aí sobre a seca. A gente tem duas notícias que a gente sempre traz aqui no programa da comunidade, né? Fim de ano e meio de ano aí, quando acontece agosto, setembro, fim de ano começa a encher. Aí vem a cheia, perreia os rios de todo mundo. Aí nesse período já está seco. E a Defesa Civil decretou hoje o Estado de atenção em 11 municípios do interior por causa da seca dos rios. As cidades ficam nas calhas dos rios, Juruá, Purus e Madeira. E as prefeituras devem intensificar os trabalhos de prevenção de doenças e também assistência social nas áreas prejudicadas e cadastradas das famílias afetadas. A situação daqui do nosso Estado e dos nossos municípios do interior é uma situação de direito de saúde pública, de ação do governo federal e não só governo estadual e muito menos só dos municípios, tá? É preciso que o nosso país, a nossa união, intervenha diretamente para poder atender as pessoas que sofrem com esses dois extremos. Quando está muito cheio, atrapalha a vida de todo mundo e quando está muito seco, também atrapalha a vida de todo mundo. Então a gente espera que o governo federal colabore nesse momento em que as prefeituras desses municípios estão precisando tanto. 12h24, vamos dar de assunto? Bora trazer aqui destaque, detalhe aqui no nosso programa da Comunidade Dica. Tá preparado? Eu já tô pronta aqui, viu? Vem cá comigo, vem. Gente, vê só. A gente que é mulher precisa se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é uma das principais causas de fraturas? Por isso a gente não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, a gente tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Faço reposição com cálcio já há algum tempo e tinha dores nas lombares e dores nos ossos e não tava vendo resultado. Um dia vendo uma propaganda do calcitrã, eu resolvi experimentar. E realmente com ele as minhas dores sumiram e eu consegui agora no meu dia a dia voltar minhas caminhadas e tô muito bem hoje com calcitrã. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, eu te recomendo aí o novo calcitrã MDK. Esse aqui. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã. O cálcio certo pra você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. Doze horas e vinte e cinco minutos. Deixa eu aproveitar pra mandar um beijo muito grande pra Manacapuru, região metropolitana, que tá dando um oi pelo nosso WhatsApp. Um grande beijo também pra Iranduba. Gente, muito obrigada pela audiência. Nosso WhatsApp tá aqui é pra isso também, tá? Vamos voltar aqui pra capital. Vamos lá pro João Paulo, que a dona Maria de Fátima ligou pra gente, dizendo que também não perde o programa da comunidade. Beijos pra todos vocês. E o interior do estado sabe que pode usar aqui toda a linha de maquiagem de cílios, tudo que tem lá na importadora Três Elefantes, né, Jeane? Claro, claro. O que mais sai lá na importadora? O que mais vai pro interior, lá da importadora Três Elefantes? Além dos batons de latica, né? Que são os campeões de venda, a gente atende todos os interiores. E a linha da Ruby Rose, que é uma linha que é bem diversificada, com preço bem legal, né? Pra quem revende, é o ideal. E a linha de cílios, porque nós temos uma variedade enorme, inclusive mais os profissionais. A profissional que quer... Quais são os profissionais aqui? Então esse aqui é o tufinho, é o... Que são tufos, aqui é tufos a tufos, né? Isso. Que é bem difícil de aplicar. E o pra alongamento, quem quer, né? O profissional que quer fazer aplicação, o alongamento de cílios, nós temos todo o material. Muito legal, muito chão. Então você que é profissional, que trabalha com isso, sabe que vai encontrar lá na importadora 3 Elefantes, vou passar aqui o dedo, aqui é bem macio, olha gente. Esse é o fio, é o fio. Pra poder fazer o alongamento de cílios, tá? E quem não é profissional como eu, que também erra, que sobra aplicar cílio, tem essa opção aqui, que é essa pinça. Olha, ela até que pegou aqui um desses cílios aqui, ó. Do próximo bloco, ela vai colocar aqui, olha. Pra poder explicar aqui direitinho. Isso, olha aí. Como é que funciona, tá? Daqui a pouco, depois do intervalo. A gente vai com fotos do WhatsApp pro nosso intervalo e depois do intervalo a gente vai mostrar aqui como é que coloca com essa pinça. Já, já. Não sai daí, não.